Olá, sou Ana Rita, senadora da República pelo PT do Espírito Santo. Estou aqui para pedir o seu apoio, o seu voto no Adailson Regis. Nessas eleições, vote em quem tem ideias e compromisso com a sua cidade. Vote em quem vai defender a juventude e a participação política. Vote em quem conhece Santa Rita. Para vereador, vote Adailson Regis. Vote 13666.